Música É ofender os palhaços, é mais do que palhaçada, é uma vergonha É uma graça barata, uma graça pra você cair em desgraça Tantos e tantos estão aqui dentro e saíram das drogas Saíram do alcoolismo, e o que você mais vê hoje, são crentes bebendo socialmente Porque não tem nada a ver Agora um amigo meu foi numa festa de casamento, de crente Que só tinha crente, e sabe o que que rolou lá na festa de casamento? Ludmila, Anitta, não sei quem, safadão, foi isso que rolou lá E todo mundo se esfregando, mas não tem nada a ver Não tem nada a ver Como não tem nada a ver? Como não tem nada a ver? Eu não consigo imaginar Davi indo aos festivais dos filisteus pra poder se inspirar pra fazer salmo Você tem que decidir de que lado você é, meu irmão Cantarei ao Senhor um cântico novo Ele, nele estão as minhas fontes A Bíblia diz que Paulo quando instruiu a igreja, no novo testamento, ele diz Quando vocês estiverem reunidos, cantem hinos Cânticos espirituais Ele não falou pra gente cantar hinos de Roma nem de Grécia, ele falou cante hinos e cânticos espirituais A nossa tocada é outra, a nossa vida é outra, o nosso jeito é outra, a nossa roupa é outra Pode chamar de pirado, pode chamar de brega, pode chamar de careta, pode chamar de ultrapassada, eu não tô nem aí Eu quero o seguinte, eu vou perseverar até o fim Eu sou um adorador, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo Então agora pra encerrar nós vamos pra prática Hoje nós estamos no mundo da internet Quem é que você segue, meu irmão? Rihanna? Beyoncé? Não sei quem Luciano Huck Ah, eles são do bem Meu irmão, não adianta ser do bem, tem que ser de Deus Ah, mas eles fazem o bem O politicamente correto também vai pro inferno Você tem que confessar Jesus Cristo O inferno tá cheio de boas intenções Tá na hora de você separar Quem você tá seguindo Quem você tá dando ouvido Aonde você tá colocando os seus olhos Ah, porque ele faz coisas legais Ele é quase crente Não existe quase crente Ele tem isso Ele faz o bem Ele faz não sei o que o bem Ele é do bem Meu irmão, tem Jesus Se tem Jesus Ele é ungido pelo Espírito Santo Mas se ele não tem Jesus Ele vai pro inferno Você tem que ouvir A Bíblia diz Os seus profetas Os profetas do Senhor Então vamos pra prática Se você quer ser um adorador Rasga Da sua lista O que não é ungido Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Que é a unção que quebra o julgo Eu poderia chegar aqui e cantar E fazer melismas E cantar, e cantar, e cantar, e cantar Isso não quebra o julgo O que quebra o julgo É unção de Deus É fogo de Deus É Espírito Santo Se o Espírito vem Ele convence Do pecado e do juízo Deus não tá atrás de cantoria Deus não se impressiona Com o que eu sei fazer Na bateria, na guitarra, no baixo Ele não tá nem aí pra isso Com as harmonias Invertidas Sei lá o quê Não, ele não tá nem aí pra isso Ele quer saber se no meu coração Tem Jesus Cristo Se na minha cabeça Sobre a minha cabeça Tem óleo Tem fogo do Espírito Santo E o Espírito Santo Ele não divide o lugar com ninguém Ele não divide o lugar com ninguém Quando você coloca a sua roupa Ela tem que ser pra glorificar a Deus Então você precisa olhar o seu armário E ver se as suas roupas glorificam a Deus Ou exaltam o seu corpo Você precisa fazer uma escolha Você precisa fazer uma escolha Você precisa parar de brincar de ser crente Sabe por quê? Eu digo isso pros meus filhos O diabo não brinca de ser diabo Ele vem pra matar, pra roubar e pra destruir E ele vai pegar você Porque se você tem coisas erradas na sua vida Você tá dando legalidade pra ele chegar E possuir a sua vida E ter a sua vida Você precisa fazer uma escolha Ou o sangue de Jesus está sobre mim Ou ele não está sobre mim É tudo ou nada Pega ou larga de vez Seja homem Tenha atitude Não seja covarde Assuma quem você é Você precisa tomar uma decisão radical ao lado de Cristo O Brasil está passando por um momento terrível O Brasil está passando por um momento terrível E sabe qual é o momento que nós estamos passando? Falta de referências E você sabe quem é que tem que ser referência? Eu e você Porque a Bíblia diz Porque a Bíblia diz Que eu e você Nós somos o sal da terra E a luz do mundo Não é o presidente A, B O governador A, B, C Prefeito A, B Aqui não vai mudar o mundo Quem vai mudar sou eu e você É a manifestação dos filhos de Deus São homens e mulheres